A CIDADE NO BRASIL Eu tiro a roça do mato, sua lavoura melhora E o burro empacador, eu corto ele de espora E a mulher na moradeira, eu passo o curro e mando embora Tem prisioneiro inocente no fundo de uma prisão Tem muita sogra encrenqueira e tem violeiro e brulhão Tô prisioneiro inocente e eu arranjo advogado E a sogra encrenqueira eu tô de laço dobrado E o zioleiro e brulhão com meus vestes tão quebrado Bahia deu Rui Barbosa, Rio Grande deu Getúlio Em Minas deu Juscelino de São Paulo e eu me orgulho Baiano não nasce, burro gaúcho é o rei das coxilhas Paulista ninguém contesta, é um brasileiro que brilha Quero ver cabra de peito pra fazer outra Brasília No estado de Goiás meu pagode está mandando O pazar do Vardomiro e Brasília é o soberano No repique da viola balancei o chão goiano Vou fazer a retirada e despedir dos paulistanos Adeus que eu já vou me embora que Goiás tá me chamando